Olha só, gente, a minha mesa. Ela tem esse quadrado, tá vendo? Ela é toda de vidro e tem esse quadrado no centro junto com esse amadeirado. Eu coloquei esses bicos de papagaio, né? Tá vendo que foram quatro, com essa folhagem verde e algumas folhas secas de pétalas de rosa. Então, no Natal ela combina, fica muito bem. Mas eu estou pensando, sinceramente, esse ano eu vou trocar e vou colocar outras folhagens. Então, eu vou dar para vocês algumas dicas de como fazer centro de mesa agora para o Natal. Vamos ver, então, o que é que vamos precisar. Bem, eu tenho esse vaso, olha, é um vaso lindo, tá vendo? Ele é de Murano, todo no Amba, na Coamba, e ele é muito pesado. Então, eu vou usar esse vaso para fazer um arranjo de centro de mesa para o Natal. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui algumas bolas de Natal, tá? Eu comprei essas bolas aqui, olha, que ela tem esse formato, olha, no rosé gold, tá vendo? São três formatos de diferente. Tem essa aqui que é muito linda. Tem essa outra aqui que ela vem com esse detalhe aqui dourado. E mais essa outra que é toda aqui, ó, tá vendo? No glitter. Então, eu vou encher, vou colocar aqui algumas, tá? E vou fazendo essa composição, ó. Vou colocando aqui. Tá vendo como só assim, como ele já fica lindo. Olha só, reparem, olha só como vai ficar lindo essa forma, né? Mas eu tô achando que tá faltando alguma coisa, então eu vou colocar aqui um arranjo, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu vou tirar aqui um pouco, eu acho que tem bastante. Se precisar, eu coloco mais algumas. Eu usei, aqui, ó, comprei esse bico de papagaio, foram dois bicos de papagaio. Com essa folhagem aqui dourada, eu amarrei aqui, ó, com o araminho, tá vendo? E aqui embaixo eu tossi fazendo essa forma aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui no centro do arranjo, ou do vaso, desta forma. Deixando assim, as bolas só pra fazer mais um apoio e volume, tá? Vou colocar aqui. Deixando dessa forma. Vou colocar esse... Isso aqui é um cachinho de uva que eu mesma fiz, olha. Tá vendo? Com três cores diferentes e tamanhos diferentes de bolinhas. Eu tenho aqui esse vermelho no tamanho maior. Tenho essa aqui meio dourada com rosê. E tenho essa aqui em vinho, ó. Aí eu fiz esse... Esse cachinho de uva e vou colocar aqui, que eu acho que combina bem, ó. Vou pegar também esse cachinho aqui, olha, que é um arranjo, tá vendo? É um arranjo simplesinho dourado. E vou colocar aqui só pra quebrar um pouquinho esse vermelho e combinando com essa folhagem. E aí está, gente. Olha isso. Vê se vocês gostaram e o que é que vocês acharam dessa primeira opção. Essa é a terceira opção. Aliás, foi a primeira opção, né? Olha a primeira opção. Ela ficou bem combinando com a mesa, com os bicos de papagaio que já tem no centro da mesa. E mais esse centro maravilhoso aqui, olha. Esse arranjo de centro maravilhoso. Com todos esses detalhes, eu achei que ficou muito bacana. Então, fala aí, pessoal, qual dos três que vocês mais gostaram? E qual vocês se inspirariam e poderiam fazer aí na casa de vocês. A segunda... Desculpa. A segunda proposta vai ser essa bandeja que eu mesma fiz também. Eu comprei o espelho, né? Uma bandejinha de espelho, tá vendo? Eu já mostrei aqui pra vocês aqui no canal, nas comprinhas. Tem esses pezinhos, mas eu coloquei uns pezinhos maiores, olha. Ele de pérola, tá vendo? Coloquei três pra dar uma altura, tá? E vou usar ela aqui. Vou usar ela assim. E vou colocar de três tamanhos, aliás, dois tamanhos diferentes de castiçal. Vou colocar esse aqui, que eu acho ele muito lindo. Eu gosto demais, gente, de castiçal, principalmente nessa época. Então, vou colocar esse castiçal aqui. Mais dois menores. Vou colocar um de cada lado. Um aqui. E mais outro aqui. Ficando dessa forma aqui, ó. Três, tá? Um mais alto e dois menores. E agora eu vou colocar essas velas. Olha que lindas que elas são. Eu coloquei isso aqui, um durex, pra encaixar melhor, porque ficou meio folgado no castiçal. Eu até usei o ano passado, tá vendo? Mas eu vou utilizar pra fazer esse arranjo, tá? Vou usar nesses castiçais menores. São duas, olha. Aqui eu coloquei um plastiquinho, tá? Então, vou encaixar aqui. E mais essa outra também, com esse design, olha. Muito bonita também. Vou colocar nesse castiçal maior. E no primeiro momento ficou desse jeito, olha. Não terminei ainda, mas olha como está ficando. Agora vamos complementar ele com... Vou pegar esse bico de papagaio no dourado e no vermelho. O vermelho eu vou encaixar aqui na frente. O dourado eu vou encaixar aqui nessa lateral. E mais um outro arranjinho no dourado. Onde é que eu coloquei ele? Tá aqui. Vou colocar mais esse outro aqui também, olha. Tá vendo? Vou colocar ele aqui, olha. Deixando dessa forma. E aqui no centro, aqui no meio, eu tenho esse cordão, tá vendo? Dourado, olha, de bolinhas. Eu vou colocar ele aqui, olha. Bem no meio, entre os três. Vai dar um dourado aqui. Ficando dessa forma aqui, olha. Vê se vocês... O que é que vocês acharam dessa outra opção, olha. Ficando assim, olha. Achei que ficou bem bacana, né? Ficou bem bonito pra você deixar no centro da sua mesa. Agora, vamos para a terceira composição e vamos ver como é que vai ficar. Essa foi a segunda opção, né? Aqui está. Eu acendi também as velinhas pra vocês verem como é que elas ficam. Olha que linda. Também gostei bastante. Tem assim, olha, nas laterais. Ficaram dessa forma. Eu era pra ter colocado os três bicos de papagaio. Mas, eu achei melhor colocar três arranjos diferentes. Então, essa foi a segunda opção. Eu achei que ficou também bem clean, bem bonita. Essa terceira composição é desse festão. Esse festão, ele é bem diferente, que ele é aramado. Que você pode fazer, né? Ele, o formato que você quiser. Então, eu faço muito guilanda com ele. Tá vendo? Mas, agora, eu vou fazer o centro de mesa, tá? Esse centro de mesa costuma ser muito caro pelas lojas de decoração. Tá? Mas, você pode fazer em casa. Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que vocês podem fazer. Então, eu dobrei ele aqui. Vou deixar essas pontas assim. Bem bacaninha. Vou moldar ele do jeito que eu quero. Deixa ele assim. Tá? Ficando dessa forma. Ficando assim, dessa forma. Tá vendo? E, agora, vamos decorar ele como ele vai ficar. Eu espero que fique bacana, viu, gente? Porque a minha expectativa é grande. Vamos lá, então. Então, eu vou pegar aqui. Depois, eu puxo lá pro centro. Só pra mostrar aqui pra vocês, tá? Então, aqui ficaram as pontas, né? Eu vou colocar no centro dele, aqui no centro, eu vou colocar também esse cacho aqui de uva, tá vendo? Que eu fiz também. Tá? Eu coloquei esse raminho. Vou colocar ele aqui no meio. Vou colocar ele aqui no meio. Vou colocar também esses laços duplos, que eu mesma fiz também. Vou deixar, vou ensinar aqui no canal, tá? Vou fazer um vídeo de como fazer esses laços duplos aqui, ó. E vou colocar aqui no centro. E vou pegar uma das hastes. E a própria hastes vai fazer essa... Esse movimento dele ficar aqui, ó. É só pegar aqui. Faço esse formato. Como ele é aramado, né? Arrumo direitinho aqui. Ele vai ficar bem aqui no centro. Tá? Vou pegar mais um outro. Esse aqui, ele é menorzinho. Gente, eu tô usando o que eu já tenho, tá? Não foi nada comprado esse ano. Então, eu vou colocar aqui atrás. Pra ele ficar simétrico, né? Então, ficou aqui. Ó. Ficou assim, ó. Ok? Então, eu quero que essa parte aqui seja a frente. Então, eu vou deixar assim. Vou colocar também essas duas bolas de árvore, ó. De Natal. Tá vendo? São duas bolas. Vou colocar uma de cada lado. Vou colocar uma aqui. A gente abre direitinho, que aí fica. E um outro também. E a outra também aqui, ó. Encaixa bem direitinho. Pronto. Ficando assim. Vou pegar essas outras folhagens que eu tenho. Ó. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar aqui nesse... Na lateral. Eu vou encaixar aqui nessa forma. Uma desse lado. Uma outra aqui. De cada lado. Vou colocar também uma aqui. Acachar direitinho. E também uma outra aqui. Gente, se estiver ouvindo algum barulho aí fora, as crianças nas escadas. E assim ficou esse arranjo. Deixa eu levantar ele um pouquinho aqui. Pronto. E ficou esse arranjo. Olha que lindo, gente. Ó. Desculpa, tá, gente? O barulho aí do pessoal aí fora. Tá? Mas como falei, né? A vizinha aí do lado. O que é que vocês acharam? Desse arranjo. Vou colocar aqui no centro. E olha o detalhe, gente. Olha que coisa mais linda que ficou. Eu adorei. E esse arranjo, ele costuma ser muito caro aí nas lojas do shopping. Tá? Então, onde você mesmo pode fazer. Tá vendo? Você pode usar o que você tem em casa. Tá? O que você tem em casa, você usa. Espero que vocês tenham gostado. São três sugestões. Espero que vocês se inspiram em uma dessas. E faça aí na sua casa. Gente, me fala aí. Qual das três opções que vocês mais gostaram? Tá? Eu, particularmente, eu gostei das três. Mas essa aqui, eu acho que é essa que eu vou deixar pra minha decoração de mesa. O que é que vocês acharam? Olha, acendi as velinhas. Olha isso. Que lindas que ficou, gente. Eu achei legal colocar esses dois castiçais nas laterais. E eu acho que ficou uma composição muito bacana. Deixe aí nos comentários qual das três opções que você mais gostou. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.